Olá, Marina, vamos destacar as informações da segurança pública das últimas horas para esta quinta-feira. A gente começa falando sobre o trabalho desenvolvido por parte do Corpo de Bombeiros, que deslocou resgatistas, deslocou uma guarnição aqui da cidade de Lagoa Vermelha até a cidade de Veranópolis para auxiliar nas forças de resgate das pessoas atingidas pelos temporais na região serrana do estado do Rio Grande do Sul. Por uma solicitação do Comando Regional do Corpo de Bombeiros da Brigada Militar, os socorristas, os resgatistas de Lagoa Vermelha acabaram se deslocando, uma guarnição deslocou até o município. O Corpo de Bombeiros aqui de Lagoa Vermelha continua funcionando de forma normal, mantendo o seu trabalho rotineiro diário de contribuição também com a comunidade, caso haja a necessidade. Apesar das chuvas intensas, não foram registradas ocorrências de maior destaque, de maior vulto no município de Lagoa Vermelha, envolvendo os temporais, pelo menos nos últimos dias até o momento, no trabalho desenvolvido por parte do Corpo de Bombeiros. O que está acontecendo, não só no Corpo de Bombeiros, mas também com a Brigada Militar, é a dificuldade de comunicação em toda a região serrana do estado do Rio Grande do Sul, em boa parte do estado do Rio Grande do Sul, os telefones de emergência, tanto da Brigada Militar, quanto do Corpo de Bombeiros, estão fora de operação ou com instabilidade ou com dificuldade de comunicação. Então fica um alerta para a comunidade que precisar dos atendimentos emergenciais do Corpo de Bombeiros ou da Brigada Militar para os números de emergência auxiliares aí, né? Neste período em que o 193 e o 190 estão fora de operação. Telefone para contato do Corpo de Bombeiros é o 549-8414-1193. E o contato de emergência da Brigada Militar 98416-3912. Estes são os contatos das guarnições de Lagoa Vermelha do Corpo de Bombeiros e da Brigada Militar, enquanto os telefones de emergência 193 e 190 estão fora de operação. Em passo fundo, um homem foi encontrado morto ainda na quarta-feira no bairro Jardim América. O corpo apresentava quatro golpes, possivelmente causados por uma faca e estava na estrada Afonso Bortolim, atrás do santuário Nossa Senhora Aparecida. Moradores da região encontraram um homem caído à beira da estrada a poucos metros de uma caminhonete que estava estacionada. A vítima foi identificada como Ricardo Franzen, de 43 anos de idade. Conforme a Delegacia de Homicídios de Pessoas Desaparecidas de Passo Fundo, o veículo pertencia a Franzen e o carro foi encontrado com a chave na ignição. Não há indícios de que algo tenha sido roubado do homem ou da caminhonete. Ainda não foram divulgadas informações detalhadas sobre o trabalho de investigação da Polícia Civil, que já iniciou até o momento. Nenhum suspeito foi detido em função deste crime. Já em Vacaria, na madrugada desta quinta-feira, a Brigada Militar atendeu uma ocorrência de um homicídio no bairro Jardim dos Pampas. Uma equipe da Brigada Militar recebeu informações de três homens que teriam sido atingidos por disparos de arma de fogo em um bar. No local, houve a constatação de que havia um homem com aproximadamente 20 perfurações causadas por disparos de arma de fogo já em óbito. Outros dois homens também teriam sido atingidos pelos disparos e foram encaminhados ao atendimento médico no Hospital Nossa Senhora da Oliveira. Não foram divulgadas informações detalhadas sobre a identidade das vítimas. Outras informações da segurança pública ainda estão aqui no site lagoefm.com.br. Amanhã a gente retorna com outras informações neste espaço. Até lá!